Na manhã de segunda-feira 13, Gilberto Costa Fonseca foi detido depois de informar os próprios dados pessoais à polícia, no Instituto de Identificação, quando tentava tirar novos documentos. De acordo com policiais do 2º Distrito Policial, ele já tinha uma sentença condenatória decretada por um roubo cometido em 2008. No momento em que foram inseridas as informações de Gilberto no sistema de segurança, verificou-se o mandado de prisão expedido pela juíza Maria da Conceição Souza Mendes, da 5ª Vara Criminal de São Luís. Dando cumprimento ao mandado, a polícia conduziu Gilberto ao plantão central da Beira Mar, de onde ele foi encaminhado ao centro de triagem do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Dando cumprimento ao plantão central da Beira Mar, de onde ele foi encaminhado ao plantão central da Beira Mar.